Salve, amigos! Será que é hoje? Será que hoje eu vou ter a felicidade? Nossa, mano, eu fiquei feliz de cara. Felicidade eu tenho. Felicidade eu tenho e já temos aqui excelentes cartinhas, mano. E olha só, esse Ferdinand, eu não lembro de ter tirado ainda, né? É o Titan dele, ídolo multicampeão, zagueiro 92 de over, tem cross, mas vamos pegar aqui o Ferdinand, absurdo. Dedicação poderia ser alta na defesa, não é? E tem como destaque aqui defesa mesmo 93 e o físico 89. E é um zagueiro rápido, né? 85 de ritmo. Interessante, mas a parada é, galera, eu quero tirar muito o Gabriel Jesus Tots e o Sanchez Tots. Agora eu comecei na caçada, né? Sempre assim. Antes era o Ginolá Fantasia, ele não veio. Eu já superei, tá? Eu já superei o Ginolá. Eu não quero mais você, Ginolá. Já superei. Mas eu quero o Gabriel Jesus Tots, pô. E o Sanchez Tots também. E provavelmente amanhã a gente... O Sanchez Tots apareceu! Boa, moleque, eu falo com vocês e o cara apareceu! Finalmente! Finalmente! Doniê, eu te amo! Doniê, eu te amo! Aqui, rapaziada, olha como essa cartinha é simplesmente monstruosa. O cara tem 93 de ritmo, 93 de finalização, 94 de passe, 99 de condução. Aí a defesa é 59. E o físico 87, dedicação alta no ataque. Fintas 4 e perna ruim 4, tá? Joga de SA, atacante é a posição favorita. Mas é uma cartinha fenomenal. Aceleração 97. Nossa, como eu queria testar. E ele veio. O homem veio. O homem chegou. O homem chegou. Rapaz do céu, o Sanchez chegou. Que isso, Sanchez? Muito obrigado, né? Só faltava vir o Gabriel Jesus também nesse draft. E aí eu teria um problema, né? Porque essa taxa que eu peguei só tem vaga pra um atacante. Mas vamos ver o que acontece. Ó, tá vendo? Tá vendo? Tava bom demais pra ser verdade. O servidor daí já caiu, pô. Sacanagem, né? Só porque conseguiu o Sanchez. É a cartinha mais apelona do momento? Não sei. Não sei. A gente tirou também o Bernardo Silva, que é monstruoso, né? Quem assistiu os últimos drafts tá ligado. Aqui temos o Ocoxa e vamos com ele, tá? 91. Temos um início aqui promissor. Poderia aparecer aquele Coman do Bayern de Munique e Totes. Apareceu ele, mas não Totes. E aí a gente faz o seguinte. A gente deixa ele de lado e pegamos o Modric, né? Que até o momento não desencantou na vida real no Chelsea, né? Ele tá lutando lá, mas não tá tendo as melhores atuações que todo mundo esperava do menino. Mas aqui no FIFA essa cartinha dele especialmente é muito boa. Modric vem pra cá e aqui, mano. Se for na lateral direita sem querer. Era pra ir lá no meio campo direito. Mas foi bom. Porque esse Dalot é bom. Eu já falei pra vocês também sobre ele, né? Ele tem dedicação, defesa e ataque alta, mano. É uma cartinha sensacional. Agora sim, meio campo direito. O que poderia vir o Anthony? Ai, mano. Se aparecesse o Anthony no aniversário ia ser lindo. Mas aqui eu acho que eu vou de Donovan, hein? Esse Donovan Heroes à Copa do Mundo também é interessante. Tem também aqui o jogador francês. Mas aí vamos de Donovan mesmo. Olha, por enquanto a gente só tá tendo carta boa. E aqui não foi tão ruim. Temos aqui o coreano, Kim Min Jae. E eu acho que eu vou com ele. Uma cartinha interessante também, né? Às vezes eu pego ele. Então bora botar o coreano. E agora vamos pra volante. Tem que ser um cara de pegada do Nii. Tá. Tourezinho. Temos também aqui o Arnold. Cara, eu acho que eu vou de Toure. Tem também esse Garrido, né? Esse Garrido é mais marcador, ó. Ele tem mais defesa e físico. Cara, eu vou botar o Garrido, né? O nome dele é de volante marcador, né? Garrido. O cara Garrido. O cara que tem garra. Tá ligado? Então deixa o Garrido ali. E vai que me aparece um Toure melhor, né? O Toure tem outras versões melhores. E aqui já no segundo volante, a gente tem o Brozovic, que é monstruoso também. Tá. Perna ruim em cinco estrelas. Ele, mano, tem 88 de defesa. Mas tem o Benassar. E esse Benassar aqui é um absurdo. Eu curto ele demais. Tem um ritmo interessante. Defesa alta. Físico alto. Então eu vou pegar ele. Tem o Zakaria também, que é muito bom, tá? Esse Zakaria também... Nossa, acho que vou de Zakaria. Porque olha só, ele tem a velocidade do Benassar. Ele tem um menos de defesa, mas tem um físico maior. A parada que ele perde no passe e na condução. E aí? E aí? Vamos de Benassar, vai? Mas o Zakaria ali me deixou na dúvida. Ultimamente eu tenho tido sorte na lateral esquerda. E vamos continuar tendo. Porque apareceu Tagliafico, Davis, Nuno Mendes e Acunha, né? Esse Acunha aqui é muito apelão também, cara. Será que eu vou de Acunha ou vamos de Tagliafico ou de Davis? Esse Tagliafico também é monstruoso. Eu vou pegar o Tagliafico hoje. Mudar um pouquinho. Geralmente eu pego o Davis, geralmente eu pegaria outro jogador. Vamos de Tagliafico. E no gol, vamos fechar com Donnarumma. Então assim, o time titular já tá bom, por incrível que pareça. Talvez conseguir um zagueiro mais apelão e um volante mais apelão que o Garrido. Mas de resto eu acho que tá bom. Já daria pra encarar. É claro que eu queria mais totes. Mas, mano, tirei o Sanches. Já tô felizão pelo Sanches. Goleiro reserva, trapzinho. Teve alguém que comentou no vídeo passado que eu deixei escapar um trap 89. Agora eu não deixei o trap escapar, não. Só que ele vai ser banco. 78 aqui o Faraone, mas ele vai ficar encostadinho no banco. Poderia vir um zagueiro melhor, Donniei. Donniei, Donniei. Não tira o pé pra gente. Aqui temos o Herreiro Busquets. Vou botar o Busquets no time. Mas ele vai ser só pra dar aquela... Mano, tá ligado aquele jogador de grupo, né? Pela experiência, multicampeão. Não vai jogar. Vai ajudar no vestiário. Como se mudasse alguma coisa no FIFA, né? Só pra inventar uma história mesmo. Brent! Bora pra cá. Opa, 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 opa. Temos, temos, temos bons jogadores. Temos Salah. Nossa, esse Salah aqui é bom demais. Tá, poderia fazer meio que a direita pra nós, mas a gente tem um Kudos. E esse Kudos aqui eu não testei ainda. Mano, me parece monstruoso. Ah, e o problema é que ele não joga de meio campo direito. Mas olha só, ele tem um ritmo extraordinário, condução boa e tem um físico absurdo, velho. Eu vou testar ele. Eu vou testar esse Kudos aqui, tá? Vamos deixar ele aqui. Tinha ali também o N com Q, que é absurdo, apelão pra caramba. Mas deixei o Kudos que eu não testei esse jogador ainda. Aqui vamos pegar o carequinha só pra brilhar no nosso banco de reserva. Ah, precisava, mano, de um zagueiro apelão, hein? Caramba, Garrincha, pô. E tem o Cap de Vila. Cap de Vila é brabo também. E aí eu já tenho outro monstro lá na lateral também, né, velho? Eis a parada. Acho que eu não vou pegar a lateral esquerda, não. Vamos garantir. Pô, mas eu tô com o Sanches. Eu ia falar, vou pegar mais um atacante. Tô com o Sanches. Tem um Garrincha, mas eu tenho ali o Kudos e já o outro jogador pela direita, né? Só se eu pegar o Garrincha e deixar o Donovan no banco. E aí testar o nosso amigo Kudos também de alguma forma. Cara, o que você faria? Não, faz o seguinte, vamos pegar o Drogba. Garrincha, foi mal. O que eu vou fazer? Eu vou começar o time assim. Se eu ver que o time não tá rendendo, eu vou trazer o Sanches pra meio campo ofensivo. E aí a gente bota o Drogba lá e faz também um ataque pesadão. Aqui esquece. Armani só, sei lá, só pra preencher o espaço vazio do time. Opa, 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 opa. Mais jogador interessante. Mais um meio campo pelo lado direito, tá? Temos também o Sr. Cruyff. Aí não tem como. Deixa o Cruyff com nós. Caramba, mano. Pareceu muita gente boa. Pareceu muita gente boa nessa reta final. Bolfau também. A última cartinha. Bom, já tem o Sanches, tô felizão. E vou continuar a caçar do Gabriel Jesus. Mas agora a gente tem que testar esse time aqui. Assim, de classificação não foi de longe o nosso melhor time. Ficou só em 89. Mas temos as cartinhas aqui interessantes. E principalmente o Sanches. Ele é a estrela do dia. O treinador vai ser o Gotti. Nos deu mais pontos de entrosamento. E tá aqui o nosso resumão. Vamos pro jogo. Vamos ver o que vai rolar. Ah, pai do céu. O cara botou... Nossa Senhora. Todos os icons... Olha só o meio campo dele ali, defensivo. Tinha um SA e outro meio campo ofensivo na posição de meio campo central. Enfim, apelão, né? Vamos ver se vai dar liga. Olha o Sanches. Ai, travadaço, mano. Ah, não, Sanches. Tô confiando em você, pô. Ai, caramba, mano. Três chances em quatro minutos. O goleiro dele pegando bem. Olha o Ronaldo do fenômeno. Aí, aí, aí. Boa. Boa. Bola Sanches. Caramba, mano. O goleiro tá catando tudo. Olha o Ferjano lá em cima. Vai, Ferjano. Ai, caramba, mano. Que mentira, velho. Ai, ai, ai. O goleiro foi bem. Vou roubar. Ai, caramba. Vai, não desiste. Caramba, o cara ficou com a bola ainda, mano. Dois jogadoras mesmo em cima. Ai, essa bola não podia ter passado. Caraca, mano. Que bicho sortudo. Tá com a bola colada, pô. Tagliafico. Vamos chutar daqui, Tagliafico. Ai. Mais uma vez na praga. Quer dizer, mais uma vez chegando bem. Galera, já fazer o seguinte, hein. Botar o Kudus só pra gente testar ele. Tava louco pra testar o Kudus aqui, Totes. Então já vou meter ele aqui na ponta direita. Ele nem joga de meio campo direito na posição secundária, né. Ele é ponta direita mesmo. Aquela posição nossa tática é meio campo direito. Mas vamos botar ele ali mesmo. Ele tem o Sanches também. E o Sanches dele também é bom pra caramba. Boa jogada. Pô, a bola. Ah. Pô. Ó, o Coxa. Pô, golaço. Ó, o Coxa. Confira, menino, o Coxa. Que gol do Coxa, mano. Boa jogada. Cruzamento lá atrás. Cruzou mal. Hum. Hum, golaço. Uh, o goleiro pegou. Fui secasso, mano. Até desisti de marcar. Boa bola, boa bola. Defesa desarrumada. Defesa desarrumada. Quero ver. Vem contratar. Uh, o Sanches brilhou. O Sanches brilhou. Que graça. Doido a zero. Fala dele agora. Fala do homem. Fala do homem. É, vamos lá. Botei o Cruyff. Tirei o Coxa. O Coxa que tava jogando bem. Boa jogada. Olha o Cruyff. Ai, 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 ai. Cara, o que que eu fiz, mano? O que que eu fiz, mano? Olha o presente que eu dei. Eita, ainda bem que ele me devolveu o presente. Olha o Sanches. Olha o Sanches. Pegou o goleiro. Ai, mano, não foi escanteio. Tava até coçando a cabeça já. Eita. Vai, 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 vai. Olha o Cruyff. Que isso, Cruyff? Brincou, mas faltou o gol, né? Olha o Sanches. Ai, mano, dois. Não. Boa de novo. Caramba, meu time tá pressionado lá atrás. Não consegue sair. Vai atrás dele. Boa. Cara, a bola volta pra ele o tempo todo, mas é um absurdo. Mano, era o no Sanches o passe, velho. Eu mirei no Sanches. O Sanches tava na cara ali pra fazer o passe. Boa. Ô, bola. Vai, Cruyff. Ai, merecia, mano. Ó o perigo, ó o perigo. Ó o perigo. Boa. Mano, juro pra vocês que mandei fazer o passe no Cruyff. O Cruyff, se você voltar no vídeo, você vai ver o Cruyff sozinho no meio. Boa. Ai. Ai. Finalmente pra tirar a zica, mano. Que isso? Tá meio zicado o segundo tempo. Pô, os passes que eu tava direcionando não tava indo certo. Ó, estranho. Agora foi. Ó o Cruyff de novo, ó. De novo o passe não foi bom, mano. Parece que aí tá nerfando o meu passe por cima, na moral. Carrega no ataque, tem cor opção. Que chance! Ó o Cruyff. Esquece que o Cruyff é monstruoso. O amigão se foi, desistiu. E o nosso time venceu por 4x0. O Sanches, né, falei pra você, é a estrela do vídeo. Mas a parada é que quem brilhou mais foi o Cruyff. Apesar da nota mais alta, foi o do Coxe. Só que assim, o Sanches, cara, várias vezes eu tava tentando jogar com ele ali, tentar fazer lançamentos. Parece que o jogo tava nerfando meus lançamentos e meus passes. Porque os jogadores tavam livre pra receber e a bola ia pro lado errado. Ou pro outro lado, sei lá. Mas, mesmo assim, deu tudo certo. Vencemos aqui. 4x0. E é isso, rapaziada. Testamos o Sanches. Já pode já botar um xizinho em cima do Sanches. Agora a gente vai atrás do Gabriel Jesus. Tamo junto. E até o próximo vídeo.